Você sabia que o acesso à internet na infância contribui para a educação e para a entrada no mercado de trabalho? Um relatório da Unicef sobre a situação mundial da infância em 2017 mostra que o acesso ou não à internet é um marcador de desigualdade social. O acesso às novas tecnologias melhora a qualidade da educação, permite a busca de novas soluções para os problemas dos jovens e amplia o leque de opções profissionais. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com.br MP Federal.